Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemáticas. E aí, bora resolver a quarta questão dessa prova? Todas as outras estão aqui na playlist. Inscreva-se aqui no canal. Quando tiver correção de prova, a próxima questão, ou então você ficar sabendo das aulas ao vivo online comigo, inscreva-se e ative as notificações. Você ouviu aula online ao vivo? Sim, aula online ao vivo, todas as terças-feiras, às 19h30. Eu deixo uma lista disponível para você, inclusive já tem essa lista aí para terça-feira que vem. Você baixa a lista, tenta resolver e depois a gente corrige junto. Fechou? Bora resolver essa quarta questão. O enunciado dela está aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube e também lá no site do Matemáticas. Eu vou deixar essa questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você acompanha a resolução aqui comigo. Foi! E aí, conseguiu resolver essa questão aí já manjadinha? Manjadinha porque é uma ferramenta que a gente sempre usa, a gente não pode esquecer dela, principalmente que a gente usa praticamente para tudo, né? Que é a MMC. Mas diz aí para mim, deixa nos comentários, você caiu na pegadinha? Agora você vai aprender do jeito certo. Tenho certeza que não vai cair. Vamos resolver. Quarta questão de um total de sete. Três empresas de entrega A, B e C encaixotam as latas de ervilha que devem ser entregues em caixas com respectivamente, ou seja, a caixa A tem seis, a caixa B tem dez e a caixa C tem vinte. Unidades em cada uma. Se nesta segunda-feira as quantidades de latas de ervilha entregues por cada uma das empresas, então a cada uma das empresas no armazém do João foram iguais, então iguais, a quantidade total de latas de ervilha recebidas no referido dia foi de no mínimo. Então vamos resolver. Como? A gente tem as empresas A, B e C, elas entregam, a empresa A entrega seis, a B dez e a C vinte. Agora a gente vai fazer o que? MMC entre esses três números aí. O MMC, você já sabe? Se você não sabe, se você não lembra, dá uma olhada no meu curso de matemática, preparei com muito carinho pra você que tem dificuldade. Tenho certeza que todas as suas dúvidas vão ser tiradas e com certeza você vai conseguir deslanchar bem nos seus estudos de matemática. É o primeiro link aqui na descrição desse vídeo, ou então é só clicar no e-card que você vai cair no curso. Vale a pena. Bora resolver essa questão continuando aí no MMC. Aqui do lado a gente vai dividir pelos números primos, começando pelo número 2. Então 6 por 2 vai dar 3, 10 por 2 vai dar 5, 20 por 2 vai dar 10. Repete o 2 porque ainda tem o 10 aí, então 3 por 2 não dá um número exato, repete, 5 por 2 também não, 10 dividido por 2 vai dar 5. Próximo número primo, 3. 3 dividido por 3 vai dar 1, 5 dividido por 3 não dá número exato, repete. Próximo número primo, 5. 1 a gente repete, então vai dar 5 dividido por 5 vai dar 1, aqui também vai dar 1. Qual que é o resultado desse MMC? É 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. E esse MMC a gente vai resolver aqui, então vai dar 2 ao quadrado, vai dar 4 vezes 3 vezes 5, 4 vezes 3, 12 vezes 5, que dá 60. Aí você vem aqui e vai lá e assinala a letra A. Você fez isso? Caiu na pegadinha. Por que caiu na pegadinha? Vamos ler o enunciado. Se nesta segunda-feira as quantidades de latas de ervilha entregue por cada uma das empresas no armazém do João foram iguais, a quantidade total de latas de ervilha recebidas, então quer dizer que a empresa A levou 60, a empresa B levou 60 e a empresa C levou 60. Se a empresa A levou 60 latas, a empresa B 60 latas e a empresa C 60 latas, não é a alternativa A. Por que? A gente quer o que? O total de latas de ervilha. Se a gente quer o total de latas de ervilha, é a mesma coisa que fazer a somatória de todo mundo aí. A somatória desses três aí vai dar 180 latas. E olha aí, a alternativa de 180 latas está na alternativa D. E esse sim é o gabarito da questão, certo? Então, me diz aí se você caiu nessa pegadinha bem maldosa da questão, né? Se você não tivesse lido o enunciado com clareza e deixado bem claro o que realmente estava querendo, você tenha pintado aí a letra A e ido para a próxima questão, uma questão besta na parte de contas, mas o enunciado que pegou, certo? E agora se você nem lembrou aí da ferramenta de MMC, volta a falar para você aí, né? Dá uma olhada no curso aqui, o primeiro link é aqui na descrição desse vídeo, ok? Muito obrigado por assistir essa questão até aqui. Se você se enroscou em algum lugar, é só voltar o vídeo aí e anotar devagarzinho. A gente se vê na próxima questão. Inscreva-se aqui no canal se você gostou desse vídeo e bora para a próxima questão. Muito obrigado e tchau!